Eu gostaria de dizer uma boa noite para todos, porque vamos fazer uma grande festa de carnaval. Eu sou o Totoco e palmas pra mim. E eu sou a Totoca e palmas pra mim também. E nós vamos apresentar o nosso show do Grupo de Crianças da Arte e Música. Palmas para as crianças! Os pais que souberem, podem cantar de novo. Não abrem alas que eu quero passar. O Totoca e ouro é quem vai ganhar. Foi a brincar. E as crianças podem ir chegando pro palco e depois dos seus lugares. Vamos lá! Música Vamos chegando que já vai conhecer a nossa história É isso aí, vamos com a sua voz aqui É isso aí A próxima eu quero ver o cúmulo cantando, vamos lá É um cúmulo, a próxima É uma que todo mundo gosta Com a vida, se eu quero passar Eu sou da vida, eu vou te dar Pessoal que ganham a letra, canta junto, vamos lá Aí, vamos com a palma Agora, pra dar sequência às nossas faxinhas Uma coisa muito importante, vamos lá É isso aí, me dá o dinheiro aí Me dá o dinheiro aí É isso aí, me dá o dinheiro aí Agora, na sequência, teremos um personagem muito famoso do carnaval Eu sou de piratas na festa de pol De olho de vidro e cara de pão Eu sou de piratas na festa de pol De olho de vidro e cara de pão Muito bem, estamos chegando no final do nosso desfile Tem mais uma muito quente, vamos lá Alá, 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 Alá Alá, 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 Alá A la la ou Aeee Agora Tua participação Muito especial Em homenagem ao nosso Rio de Janeiro Com sua conta Renate Cajuncica Vamos lá Se inscreva. Se inscreva. Na nossa saída do palco, eu queria chamar um a um. Vamos começar pela Ana Beatriz. Palmas para ela. Pode descer, Ana Beatriz. A Ana Beatriz do piano também. Palmas para ela. O Arthur, guitarra. Pode descer, pode descer. O Bernardo. A Bruna. O Diego. O Enzo do violão e o Enzo da guitarra. O Felipe. O Ian, fica de pé para o pessoal que enxergar daí. O Ian da bateria, lá atrás. A Maria Eduarda. E a Renata. Isso aí. Agora, essa turminha que ficou aqui, que é a Luana, a Mariana, o Pedro e a Yasmin, vão dar continuidade ao nosso show. Palmas para eles. Isso aí.